Ministro de Transporte e Comunicação, Zé Agostino da Silva, tem conhecimento com a abalicação de internet ilegal dos indoneses mais timor-leste, na Behala, a empresa Elite Computer, o Telemor. Governante, tem pronto tempo de sair de dentro, atuando no tribunal, bem-vindo a Samadaruma, a autoridade judicial. Zé Agostino da Silva, a tolheira que foi o primeiro-ministro da Ormata Andruak, sexta semana. Perguntas de conhecimento galãe, há de assim, há de conhecimento. E a lista, lista de boquita, é considerada nessa rede externais, incluindo o computador. Esse conhecimento significa que a gente tem conhecimento com a abalicação de legal. Também sabe o que a gente tem a apoiar a atua? Pronto. Quando o assunto, há de ver o tema que ele leu, liga na Fátima, há de ver o tema específico, informações específicas. E a gente tem que ir upstream ou downstream. O assunto, o que a gente tem perguntas, liga downstream. Quando a agência da Behala, sai ele de computador, nem a cliente. Então, se dá, se é downstream, está se errar. Banheiros jornalistas e amém, questionam com a autorização que se governam a atividade Elite Computer, nem a ligação de internet no Timor-Leste. O governante nela corre e explica detalhe o processo de investigação. Láu-Hela. 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 Importante liga é o resultado de investigação. O resultado de investigação é o resultado de 6 atores. O caso é o oiça. O processo de avalia é o resultado de 6 atores. Onde a liga é a Polícia Nacional Timor-Leste, parte de psíquia, que é a alaú-sirnia-cãnara. Onde a capturação, vai para a elite computador e depois nós vai para o CEO, CEO Telemor. Pronto. Há nós não temos parte da Polícia Nacional Timor-Leste, que é o sírnia-cãnara. Agora, o importante é levar a Itamaca. Parte de tudo. Tanto indivíduo, tanto instituição, no dar cidadão, no meio acadêmico, está oiça colaborar para contribuir para o processo. E a investigação lá, está colocando o resultado da investigação. E a espera que o resultado da investigação seja atua a situação. E a alaú-sirnia-cãnara, o serviço de investigação criminal SIC-Penteli, capturou o suspeito TVB e o edifício Telemornean e a Timor Plaza Sibidi-Tolu. E a alaú-sirnia-cãnara, capturamos a DP e o serviço de fatos em Colmeira, a capturação é a baseada do Espaço Tribunal Distrital de Línian. E a alaú-sirnia-cãnara, comete caso burla informática no fraude fiscal ou de fornecer rede internet ilegal mais governo no mosbente ele. E a terça semana, a alaú-sirnia-cãnara, a alaú-sirnia-cãnara, a alaú-sirnia-cãnara, a alaú-sirnia-cãnara, a alaú-sirnia-cãnara, e a colmera dele, no decidir acotar rede internet inclui recolha dados clientes sirenian, e durante, reten fornecimento internet para o seu computador. Noia quinta, o reanulado ressenado no fulano-novembro, se impente ele halotando detenção da Presidente Autoridade Nacional de Comunicação, inclui a preenemostação no veículo privado Presidente Autoridade de Línian. E a lojonesa, o Tribunal Distrital dele inicia o primeiro interrogatório do suspeito DP ou TVB. Octaviano Gómez Ferri Suárez Ziemén